Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com do facebook.com barra paulomaciel da rádio, além do canal no youtube paulo roberto maciel Nós vamos a liturgia diária, liturgia da palavra Hoje é segunda-feira da décima terceira semana do tempo comum A cor dos paramentos litúrgicos das vestes é verde A primeira leitura é a leitura da profecia de Amós, capítulo 2 ou 2, versículos de 6 a 10 e de 13 a 16 Isto diz o Senhor Pelos três crimes de Israel, pelos seus quatro crimes, não retirarei a palavra Porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes Filho e pai vão à mesma mulher, profanando seu santo nome Deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus Homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos Destruindo-lhes os frutos da ramada e arrancando-lhes as raízes Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito E vos guiei pelo deserto durante quarenta anos Para ocupardes a terra dos amorreus Pois bem, eu vos calcarei aos pés Como calca o chão a carroça carregada de feixes O mais ágil não conseguirá fugir O mais forte não achará força O valente não salvará a vida O arqueiro não resistirá de pé O corredor veloz não terá pernas para escapar Nem se salvará o cavaleiro O mais corajoso dentre os corajosos Fugirá nu naquele dia, diz o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus É a primeira leitura do livro de Amós Agora nós temos o Salmo responsorial O responsório é o Salmo 49 Versículos 16 BC a 17 18 a 19, 20 a 21, 22 a 23, refrão 22A Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus É o refrão Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus Como ousas repetir os meus preceitos E trazer minha aliança em tua boca Tu, que odiaste minhas leis e meus conselhos E deste as costas as palavras dos meus lábios Quando vias um ladrão Quando vias um ladrão, tu o seguias E te juntavas ao convívio dos adultenos Tua boca se abriu para maldade E tua língua maquinava a falsidade Assentado Difamavas teu irmão E ao filho de tua mãe injuriavas Diante disto Que fizeste Eu calarei? Diante disto Que fizeste Eu calarei? Acaso pensas Que eu sou igual a ti? É disso Que te acuso Repreendo E manifesto Essas coisas Aos teus olhos Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus Para que eu não arrebate a vossa vida Nem que haja mais ninguém Vamos repetir Esse último trecho Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus Para que eu não arrebate a vossa vida Sem que haja mais ninguém para salvar-vos Quem me oferece um sacrifício de louvor Este sim É que me honra de verdade A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus E agora temos o Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Mateus Capítulo 8 Ou oitavo Versículos de 18 a 22 Então Evangelho Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Mateus Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Daquele tempo Vendo uma multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então Um mestre da lei Aproximou-se e disse Mestre Eu Te seguirei aonde quer que tu vás Jesus lhe respondeu As raposas têm suas tocas E as aves dos céus Têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça Um outro dos discípulos disse a Jesus Senhor Permite-me que primeiro eu vá Sepultar meu pai Mas Jesus respondeu Segue-me E deixe aqui Os mortos Sepultem Seus mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então Esta é a liturgia Da palavra Desta segunda-feira Da décima terceira Semana do Tempo Comum Dia 2 de julho De 2018 Shalom Para você Que acessa o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Olha Olha neste domingo Teve batismo Teve batismo na catedral Uma cerimônia muito bonita Na catedral de Colatina Neste domingo Junto com a solenidade De São Pedro e São Paulo E do dia do Papa Estou mostrando para vocês aqui Olha O rito de batismo de criança Da paróquia sagrada Do coração de Jesus Em Colatina Shalom A paz de Cristo Jesus A paz de Cristo Jesus Tchau.